Música Olha que a brincadeira de hoje rendeu Olha a bicha tracou aqui, seu irmão Olha aí, o tamanho dessa criatura Gente, tá dentro, tem que tirar Onde essa copa Agarrou no parceiro Agarrou no parceiro Olha a dentada Olha onde ela agarrou na perna dele Botou o paco meio Rodrigo viu Aqui ó Botou o paco meio Olha onde ela tá Tamanho da bicha Deixa eu afastar aí, sai do meio, pera Afastar aí pra fazer o tamanho do vídeo da bicha Espera aí Deixa eu ver até onde vai a bicha Vou focar nela aí pra ver Olha que tamanho que vai a bicha nela Olha o tamanho dessa criatura Isso pra tirar de dentro da água deu trabalho Pra ver a largura dela Pra ver a largura dela aqui Olha ali ó O tamanho dessa criatura O tamanho dessa cobre Tá bom Agarrou no parceiro Agarrou no parceiro Agarrou no parceiro aí Olha a dentada aí Tira o fogo da minha perna Não dá de ver Olha onde ela agarrou na perna dele Aqui ó Botou o paco meio Rodrigo viu Olha aqui ó 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 Tamanho da bicha Deixa eu afastar aí Sai do meio, pera Afastar aí pra fazer o tamanho do vídeo da bicha Espera aí Deixa eu ver até onde vai a bicha Olha aí Vou focar nela aí pra ver Olha o tamanho que vai a bicha Olha lá Olha o tamanho dessa criatura Isso pra tirar de dentro da água Deu trabalho viu Pra ver a largura dela assim ó Olha ali ó 5 metros E aí